O outro é... Estou te filmando. O outro é o... Klaus Scalioni. Quem mais? Célio Ronaldo Tuda. Eduardo Araia. Aquele que é dono da rádio... O Amilcarim. O Amilcarim. Ele é dono do canal do Rádio TV. Ele não aparece lá porque ficou rico. Então ele fala para ele. Você vai e não vai. Você é cria daqui. O que você está fazendo? Estou filmando. Vai mostrar lá para os amigos. Fala assim, um tchau para o pessoal do Candinho. Já filmou.